E fala galera, aqui é o TheBem fazendo mais um vídeo de Minecraft no canal, galera. E eu estou aqui com a Stashow. Oi! Vamos lá, filha. Um Creeper! Um Creeper? Onde é que tá o Creeper? Você tá só na mão? Eu tô só na mão. Também. Eita, o que é que tem no balão? A gente tá alguma coisa no balão aqui. Será que tem alguma coisa no balão? Vamos ver. Ah, tem. Eu vou pegar uma espada ou você pega uma? Eu vou pegar um machado. Tem vários machados aí, né? Vou pegar essas madeiras aqui. E deixa eu ver mais o que... Ah, não tem mais nada de ter interesse. A gente tem trigo aqui, filha. Tem? A gente fez plantação de trigo, não foi no episódio anterior. E cadê a plantação que eu não tô vendo? Acho que tá até de casa. Ah, não! Eu acho que tem uma vila aqui por perto. Ah, a verdade. A gente saqueou a vila no episódio passado, galera. Tanto tempo que a gente não grava aqui que a gente já tinha esquecido, né? A gente saqueou a vila. Aqui tem ferro! Tem ferro! Tem ferro, hein? Preciso de picareta de pedra. Preciso de picareta de pedra. Ah, eu preciso de pá. Preciso de tudo. Vamos fazer aqui picareta de madeira, de pedra e tudo pra gente pegar ferro, né? Fazendo umas armadurazinhas, né, filha? Isso. Pega aí, me xique. Deixa eu ver aqui. Tem stick aqui no baú? Tem. Tem dois. Perfeito. Então pega aí a madeira aí, ó. Faz uma picareta pra você e uma pra mim. Se der, tem a madeira. Porque a madeira. Pega aí. Aí você faz duas picareta. Uma pra você e uma pra mim. E a gente vai explorar lá pra gente pegar mais coisa, né? Enquanto isso, eu vou pegar mais madeira aqui. Aí não, as árvores estão longe. Aí tá uma árvore aqui atrás. Pera aí. Olha o que é isso. Olha, filha. O que é isso? É um jacaré? Olha que bichinho fofo. Cadê? Nossa. Que bicho é esse, galera? Um jacaré? Ah, que bicho fofinho! Será que ele é da atualização, galera? Eu acho que é da atualização. É um jacaré, galera. Meu Deus, esse aqui é muito fofinho. Olha que fofo. Tem até filhote. Se você sabe como é que doma um jacaré, galera, me diz aí, porque a gente não sabe não. Esse não é jacaré, não. Eu acho que é um jacaré, né, não? Eu acho que é muito fofinho. Olha, ele entra dentro da água. Ele tem uma cauda. Que bicho é esse, galera? Comenta aí embaixo que bicho é esse. Só sei que é fofo. Ele é muito fofo. Se for um jacaré, é o jacaré mais fofo que eu já vi na vida. Fez as picareta, filha? Eu só fiz uma, tu precisou. Só uma? Eu só tava precisando de uma madeira. Ah, então eu vou pegar madeira aqui pra fazer outra picareta. Então vai logo pegando lá, né, as pedras pra fazer a picareta de pedra. Vou pegar o ferro e tudo. Nossa, tem duas cavernas aqui. Vou pegar logo aqui mais um pouquinho de madeira pra gente poder explorar juntos, né? Será que com essa madeira já dá pra fazer uma picareta, galera? Acho que dá. Se a gente for explorar bastante, a gente tem que levar mais madeira pra fazer bem muita tocha, né? A gente não pegou, filho, laço ainda não, né? Eu não lembro. Não sei. Eu acho que tá dentro do barulho se a gente tiver pegado. Deixa eu ver se tem laço. Não, não tem laço, não. Ah, já tinha uma picareta aqui, ó. E eu vacilando. Ah, então beleza. Eita, tem... Eu encontrei uns três ferros, se for. Três ferros? Três ferros. Já tô com a picareta aqui e peraí, né? Peraí, né? Vamos fechar a porta pra não entrar nenhum creeper, nenhum bicho estranho. Acho que tá anoitecendo a impressão minha. Eu acho que é impressão sua. Aqui? Vamos lá. Aqui. Você já pegou o que aí? Pega, pega. É, tem três ferros mesmo aqui, cavão. Vai pegar cavão? Ah não, achei cavão não, sabe o que é? Então deixa eu pegar aqui umas pedras aqui. Pronto, fiz duas. Pede duas já? Já. Ah, então beleza. Mas pega a pedra mesmo assim, eu não vou fazer minha coisa. É, tô pegando pedra aqui enquanto você pega esses ferros aí, né? Será que tem mais ferros por trás desses ferros aí? Seria bom se tivesse pra gente poder fazer logo maduro e tudo. Pronto. Cadê? Peguei? Peguei. O que é ferro? Nossa, aqui não é ferro não. Não é ferro? Olha o minério aí. Tem certeza que não é ferro? É ferro, filho. É ferro não. Olha o quebra aí pra tu ver. Deixa eu ver. Eu acho que é ferro. Não é ferro não. É porque mudou. É ferro mesmo, filho. É porque mudou. Olha, tem bastante aqui, hein? A gente devia ter feito era tocha também, né? Porra aí. Porque tem bastante ferro aqui, ó. Vê se você consegue fazer uma tocha, filho. Não, não é várias. Pera aí, eu vou ver. Será que... Eu vou pegar aqui a tocha dele. Será que a gente vai conseguir fazer armadura já? Tem uns seis ferros aqui já. Olha, tá anoitecendo. Vamos dormir? Vamos dormir. Vamos dormir porque vai ficar perigoso. Meu Deus, eu vou cair no buraco. Tô dormindo. Tá dormindo? Nem me esperou. Ui, meu Deus do céu. Corre, Demê. Corre, Demê. A porta tá aberta. A porta tá aberta. Fecha aí. Os últimos a entrar é o que fecha. Fechei a porta. Agora eu vou dormir também, né? Vamos dormir aqui. Pronto. Estamos safe, galera. Bora lá. Vamos botar logo esse ferro aqui pra queimar, né? Porque... Ah, tu tirou aqui a craft table? Bota a craft table. Vamos fazer logo... Ah, mas tem que ter terra, né? Tem terra aí? Você tem terra? Terra? Sim. Pra fazer o quê? Pra fazer o coisinha? Que coisinha? A fornalha? A fornalha? Precisa de terra, né? Pra fazer a fornalha? Não, eu preciso não. Não, tem certeza? Não, não precisa não, papai. Precisa de pedra. Oito pedra. Tem certeza disto? Tenho. Ah, é só pedra mesmo. Ah, é porque no mínimo hoje eu preciso de terra, né? Eu tô confundindo as bolas. Pronto, vou colocar aqui a fornalha aqui. Mas tu... Mas já tu colocou fornalha? Já, vou colocar ferro aqui, ó. Os ferros, ó. Ah, vou colocar carvão. Vou pegar aqui os carvão que tem. Pronto. Pronto, aí você bota o carvão aí pra um ferro já... Ai. Vou pegar. Você vai pegar lá ainda? Não. Então eu vou te ajudar aí, ver o que a gente consegue pegar de minério. Nossa. Nossa, o Minecraft atualizou mesmo. Por que? Apareceu mais o que aí? É que... O carvão tá meio... Porque o carvão... Ui! Atualizou. Apareceu até um bicho estranho. Ai, não, esqueleto. Você já era estranho desde a nascença, velho. Então toma. Toma espadada nas ventas. Eu acho que eu vou morrer, hein? Toma, toma, toma. Toma, vai morrer você. Você vai morrer. Nossa, eu tô enxergando nada. Toma, morre, 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 morre. Morre. Matei. Matei, galera. Vem aqui pra pegar a luz. Ixi, tem outra aqui, tem outra aqui. Vem aqui pra luz. Eu vou morrer. Morri. Ah, morri. Eu não. Mas tô prestes. The Banchon foi atingido por esqueleto. Vou sair daqui, né? Porque ele já tá perigoso. Nossa, eu vou pegar minhas coisas. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber, esqueleto. Você vai morrer, velho. Nem que eu renasça três vezes. Toma. Toma. Você não deu nem o dano dele, não, filha? Deu um. Cadê? Morreu? Sei lá. Eu peguei duas picaretas. Eu acho que ele morreu. Eu acho que morreu. Nossa. Ah, tinha que ir gastar esse negócio? Eu acho que eu matei ele, hein? Ah, mas é muito demorado. Eu passei assim. Eu acho que eu matei ele. Mas eu acho que eu tinha mais coisa. Eu tinha espada e tudo. É carvão, né? Mesmo aqui, ó. Show. É carvão, papai. Show de bola. Vamos lá pegar. Carvão é bom mesmo. Pegar carvão. Carvão. Tem comida? Tem comida? Carvão eu consigo pegar com a madeira, né? Mas eu vou usar de pedra mesmo que é mais rápido. Tem comida. De madeira não dá certo. Papai, tem comida? Eu não tenho, não. Aí eu vou procurar na própria estrada. Tem pão. Vou pegar mais. Vou comer pão. Ah, você tá com fome já? Tô. Ah, eu não tô porque eu renasci. Olha, tanto de carvão aqui. Você pegou bastante carvão, filha? Peguei. Tô pegando bastante carvão aqui. Deixa eu ver como é que tá a vila. O que eu consigo comprar porque eu tô aqui com... Ah, é qualquer coisa a gente tem a vila lá pra pegar comida, pra plantação, né? Pra fazer plantação. Pegar as plantações. Bom, já peguei aqui 15 carvões. Carvões. Será que tá certo isso? Carvões ou carvãos? Não sei. Eu acho que é carvãos. Será que é carvões ou carvãos, galera? Comenta aí o que você acha. Qual que é certo, né? Vou falar carvão. Qual o plural de carvão? Carvões ou carvãos? Bom, eu vou deixar aqui os carvãos. Não sei. Ou carvão. Ou carvães. Carvões é muito estranho. É melhor carvão. Pronto. Já foi feito aqui nove ferros, filha. Os nove ferros que eu tinha colocado. Foi feito nove ferros. Vamos ver o que dá pra fazer de armadura aqui. Oh, moço, 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 que dali. Oh, moço, moço, que dá pra ferro. Ixi, dá pra fazer só duas botas. Uma pra cada. O que a gente faz? Faz as duas botas ou... Espera pegar mais carvão pra fazer a armadura completa dos dois? Hein? O que? O que você acha? Eu faço aqui as duas botas ou a gente pega mais ferro pra fazer completo pros dois? Não, eu tô comprando aqui uma... Pega as duas botas. Tá, então eu vou fazer aqui as duas botas. Eu tô comprando aqui um capacete. Duas, pronto. Já fiz duas botas, já vou usar a minha. Eu quero comprar o capacete, moço. Moço, eu quero comprar o capacete. Você vai comprar como? Eu vou deixar a outra bota no baú. Mas que foi mais caro. Eu vou deixar a outra bota no baú pra você pegar. Pronto, eu vou deixar o ferro no baú também, né? Porque eu não vou usar agora. Beleza. Vai coitado da galinha. Olha a galinhazinha. Filha, a gente precisa fazer também uma plantação aqui, né? Deixa eu ver aqui, pera aí. Será que eu não consigo fazer um balde, galera, com esse ferro? Precisa de balde pra fazer ferro, filha? Claro que não. Não, né? Ou, precisa... Precisa de balde pra fazer ferro. Precisa de ferro pra fazer balde. Precisa. Precisa, ah, sim. Bom, então... Bom, então... Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Esse vídeo foi só pra reaquecer aqui o canal, porque tava muito tempo parado. Vamos voltar a trazer vídeos de volta aqui, galera. Sim, eu gostei. E é isso aí. A nossa série de Minecraft está só no começo, galera. Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e o show. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo, galera. Tchau.